E aí Vitinho, deixa eu te contar umas ideias que aconteceu esses dias, tipo assim ó Não lancei a do ano, lancei uma cabrita Toda a DB nada baixa, via na vila Sem documento, é de leilão Fazendo morrasante, trombo, taticão Só tenho duas, duas opção É parar ou dar fuga e eu te pergunto então É parar ou dar fuga e eu te pergunto então Se eu parar, o guincho vai levar Se eu dar fuga, na bronca vão ficar Não quero saber de nada, acelero meu motor O pai é o toque, meus reforços localizou Eu sou revelação 2021 E aí Vitinho, deixa eu te contar umas ideias que aconteceu esses dias, tipo assim ó Não lancei a do ano, lancei uma cabrita Toda a DB nada baixa, via na vila Sem documento, é de leilão Fazendo morrasante, trombo, taticão Só tenho duas, duas opção É parar ou dar fuga e eu te pergunto então É parar ou dar fuga e eu te pergunto então Se eu parar, o guincho vai levar Se eu dar fuga, na bronca vão ficar Não quero saber de nada, acelero meu motor O pai é o toque, meus reforços localizou Eu sou revelação 2021 Na sua mente o escape vai tum-tum